Amor é tu, ó lágrima, Amor é tu, ó lágrima, Amor é tu, ó lágrima, Amor é tu. 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 Amor é tu, ó lágrima, Amor é tu, ó lágrima, Amor é tu. Amor é tu, ó lágrima, Amor é tu, ó lágrima, Amor é tu, ó lágrima, Amor é tu. Amor é tu, ó lágrima, Amor é tu, ó lágrima, Amor é tu. Amor é tu, ó lágrima, Amor é tu, ó lágrima, Amor é tu. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 O que é o que é o que é o que é o que é? Amém. 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 O que eu tô falando aqui a gente? Eu tô falando que a gente não quer valorizar a forma assim, mas aqui está o meu filho. A gente está fazendo isso tudo que eu tô falando aqui. O que é que se torna o Brasil? O que é que está a cuidar e a fazer isso? Eu não vou fazer isso. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a história. isso é o histório. Essa é a pior, porque ela já foi o suelo comum. Essa é a pior história que não soubermos o rádio. Essa é a peça, e a TV que acontece. Não só noFoTave, e não só na terra, não só eu e! Não estou pelando, não. O abelô-no e não a tal nada! E aí E aí E aí E aí E aí Então, o que eu quero dizer é que eu quero dizer, Finau amandante-Habea, bisop final, que é o lito. Na propósito da bisop, é o siásse que milagre, o siásse que faz a casa. O apési-se e aí no Fletmon. Mas a maná o Fleti, o apési-nal. Flet na lolob de Toma, atém-moui. Até mais. E o que eu costumo livrar-lo, não aquilo que me interessa o que eu gostaria? Eu adorno-lo aqui para que eu gostaria de fazer isso. Eu acho que tem que fazer isso, mas eu só precisar. Eu achar que eu gostei muito. o homem, o homem. Então o homem şehir com a favor do homem que morrista, mas o homem relera, o mesmo que morrista a luta, a cara o homem, dizia-se a vida. O homem ou o homem que morrista, E o homem a que é quem me ama, a frantão você fica com a galinha. Quantos meninos, A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 E o dia que cai, ele e não o atingiu. Ele está com uma zona de conforto. E o senhor não vai falar desse nome no ar de Guatára, não aciona. Ele é um guardeado. E o pau que quer ele é retar o corpo de um bloco. Se a gente decidiu que não tinha sido probado e não tinha. Ele haviam o que é que era um pouco, não tinha sido probado e não tinha esperado. O que é isso? 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 a forma, a forma, é que vai ter a forma mais A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 O que você conhece o pastor de New Zealand já disse, O meu nome é Diló Adunayá. Eu conheço ele desde que eu era criança. Ele já foi um pastor de 70 anos. Ele é da Igreja de 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 Igreja. O meu nome é Diló Adunayá. O meu nome é Diló Adunayá. E aí, o dia seguinte, nós começamos a olhar para a nossa família, nós começamos a olhar para a nossa família, como nós precisamos viver em paz com os outros. E aí, depois a nossa família começa a se transformar, porque nesse próprio ano de dia, ele fala sobre o transformamento com a grandeza do homens. E aí, em ano de 2023, o Senhor falou que o Senhor disse, que começamos com a sua família, que você fale com a sua família, e a sua família, e a sua família, a sua família, que você aceita com a sua família, e a sua família, e a sua família, e a sua família, e a sua família, Vamos ao passo a passo. 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 Vamos ao 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 passo. em um bom então, o que eu falo é uma coisa, então eu acho que eu falo com isso. Eu vou meia fazer, eu vou meia, eu vou meia, com o seu pai no pão, mas o meu pai tem o seu pai no pão, você está tudo aí e ele vai. Eu te amo, você fala o seu pai no pão com a peça, o que eu falo, eu vou meia, eu espero que eu fosse o mais que eu falo com o meu pai no pão, O que é o que é o que é o que é o que é? Para todos nós, isso é uma seriedade, todo o meu Deus. Há responsabilidade e abençoe. O Covenant que se formou com Deus, não é como o seu Christmas Day, que dura apenas um dia. Ele é um dia de vida, para você, 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 para você. A C staan do que há, para você, para você, para você, para você, para você, para você. Claro que está em wow. É um dia difícil de fazer o conhecimento, para você e para você. Então, nós vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info mas que depois vai causar um irmão. E os peralho aqui, me perdi, pois eu te amo mais bem, a vencer a gente, desde o meu que faz, que estava eu, eu estava eu, eu estava eu, eu estava com uma batalha, aí eu estava com esse ritmo, eu estava com o autodê, eu estava com a noa, eu estava com as suas autoras. Ele estava com a maños, o Fábio, eu estava com o Fábio e o Fábio, eu estava com oético, eu estava com o Tatar, e com o Mardemar e o Amar. O O O O O O O Amém. 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 Muitos de todos os que estão vindo para a mesa, a jornada de 2023 é uma longa vida, que já está começando. Mas nós pedimos e pedimos que partemos de Deus e de Deus, e de Deus, e de Deus, que Ele vai nos ajudar o resto do dia. Muitos de Deus, e de Deus, que Ele vai nos ajudar. For the forgiveness of our sins. Amém. 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 E aí, você vai lá e a fome no lado do que mais, ou vai lá e fome, mas... Aí, virou lá, ygama, como lá? Porque, que tal, que, a fome, eu não vi, ó. E aí, a fome, é a fome, a fome, a fome, a fome. Não é? Não. É a fome, mano, 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 que, mano, 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.